Foi um privilégio e uma oportunidade de afirmar o papel da mulher no mundo da política e na sociedade de um modo geral. Tanto é que depois da minha passagem por aquele cargo, da importância que é ser prefeita na terceira maior cidade do mundo, com o protagonismo que ela tem na vida política, econômica, social e cultural do país, foi uma responsabilidade, um privilégio, mas ao mesmo tempo entendendo como uma conquista do movimento de mulheres, do movimento feminista e da sociedade civil organizada e que já avançou na perspectiva do exercício da cidadania política. Foi a consciência que avançou do ponto de vista de que se nós não ocuparmos os espaços de poder, se não sairmos da invisibilidade, se não ocuparmos o protagonismo da vida política e da vida pública, nós não teremos, não é só os nossos direitos políticos reconhecidos e respeitados, mas os outros direitos. Exatamente porque nós não temos o poder político que nós não temos garantido respeito aos nossos direitos civis, nossos direitos individuais, trabalhistas, previdenciários, enfim, todos os direitos sociais, os direitos humanos, de um modo geral, se nós não tivermos na mesa das decisões estratégicas do país, da sociedade e do governo. Olha, a própria existência de uma Secretaria Nacional com status de ministério foi uma conquista importante. As conferências nacionais que foram realizadas em torno dos temas ligados à questão da mulher, é outro registro importante de se fazer. Mas precisamos avançar um pouco mais, acho que a legislação ainda está muito retrógrada, por exemplo, a Câmara tem mais de 185 anos, não só a Câmara, o Congresso Nacional tem mais de 150 anos de existência, e só há dois anos é que uma primeira mulher ocupou um cargo titular na mesa diretora da Câmara dos Deputados. E, lamentavelmente, ela saiu, veio uma outra eleição e continua a mesa composta só por deputados, homens, portanto. E tem uma proposta de emenda constitucional da minha autorinha, tramitando aqui na Casa, desde 2006, que propõe uma cota de não poder ter uma mesa diretora que, pelo menos, não conte com a presença de uma deputada independente de sua bancada partidária. Porque a indicação de nomes para compor a mesa diretora vem dentro do princípio da proporcionalidade. E como a maioria das bancadas são constituídas de homens, os homens sempre indicam homens para ocupar essas vagas que pertencem a cada uma das bancadas, de cada um dos partidos. Então, é preciso aprovar essa PEC, garantir a presença de uma cota de mulheres, pelo menos uma, nas mesas diretoras da Câmara, do Senado e nas comissões permanentes, senão a gente não rompe essa desigualdade, essa discriminação forte que ainda existe em relação à mulher no Brasil, particularmente em relação às questões políticas. É a sua própria garra, a sua própria determinação, a sua perseverança, porque nós somos muito perseverantes, né? Sobretudo nós que estamos com mais idade, que vimos de uma luta de resistência à ditadura, atravessamos todos esses 25 anos após a Constituição de 88, a luta dos movimentos, a luta de resistência, e não avançamos quase em nada, e no entanto nós não desistimos da luta. Acho que a coisa mais importante a celebrar é a persistência, a perseverança, a garra das mulheres brasileiras, na perspectiva de garantir seus direitos, e a garantia dos direitos das mulheres, que somos mais de 50% da população, significa a garantia dos direitos da imensa maioria do povo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto